Caralho mané, que barulho doidão Deve ser o DJ Comix na produção né E a Marra lançou, e os moleque deschavou Com capo a cada meiota, tirar o retrovisor E a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou Cê me desmereceu, e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Entendeu? Cê me desmereceu, e hoje cê se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Escuta aí, e a Marra lançou, e os moleque deschavou Com capo a cada meiota, tirar o retrovisor E a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou E a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou Se não tem perdão com essas potas, perdão com essas potas Anda, olha seu papai subir na minha garota Anda, olha seu papai da rolê de garota E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E a Marra lançou, e os moleque deschavou Com capo a cada meiota, tirar o retrovisor E a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou Você me desmereceu, e hoje você se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Entendeu? Você me desmereceu, e hoje você se fudeu Minha moto hoje é do ano, mas não foi papai que deu Escuta aí, e a Marra lançou, e os moleque deschavou Arranca a placa da meiota, tirar o retrovisor Vai, vai, e a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou E a Honda lançou, e os moleque deschavou Transalp sem a traseira de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou De tanto, de tanto, de tanto que já raspou Se não tem perdão com essas potas, perdão com essas potas O seu papada rola é de garoto, e aí, e aí, e aí, e aí Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o DJ com o Mix na produção, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai